PODCAST DO MOÇÃO! Oferecimento iFood pra qualquer fome! Agora que eu vou ligar daquele jeito! Pressão! Quero ver o povo bruto! Vou pegar daquele jeito, sabe? Oi! Opa, tudo bom? Tudo bom, com o que eu falo? Dona Jússia, eu tô ligando pra senhora pra saber a sua opinião sobre o enterro fora de época. O que a senhora acha? Enterro? Enterro só se faz quando a pessoa morre! Mas o bom, Dona Jússia, que a senhora ia acompanhar e organizar seu enterro, dizer a cor que quer a música, as pessoas que querem que venham pra que na hora que acontecer, seja do jeito que a senhora queria, entendeu? Não, quero não! Ah, pois tá bom, eu vou botar aqui na coroa de flores que eu falei com vitamina e ela não concordou! Vitamina é a sua madrinha, me respeite, cachorro! Como é que eu vou respeitar uma pessoa com o nome de vitamina? Procura o seu lugar, cabra safado! Vitamina? Cachorro, viado, você é vergonha! Safado! Safado! Tem vitamina com toque! Tá! Tá assim! Tchau, au, 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 moção!